Fala galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo, que é um daily vlog, né? Pra quem chegou agora, meu nome é Brito, temos aqui vídeos diários de tudo que eu acho interessante, né? E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, tô aqui no quarto do filho do Fabrício, né? Vou mostrar aqui umas miniaturas, com aquela nossa super câmera. Aqui a gente filma donas, praias, manutenção, revisão, viagens, é focado em automotivo. Temos o Renegade Longitude Preto, diesel, 2020, 44 mil quilômetros. Temos o S10 Recalter, vermelho, com 26 mil quilômetros, né? E vamos lá, olha aí galera, Fabrício, tem essas miniaturinhas aqui, é brinquedos, não é aquelas réplicas. Vamos ver aqui de um em um, começando aqui do... tá aí uma palinha de longe, né? Tem um helicóptero ali no meio, bora começar aqui de um em um. Vamos ver aqui qual que abre as portas, né? Qual que tem as rodinhas. Esse aqui é um tubarão, né? É um brinquedo aí, ó. A menina mandou uma mensagem, acabei de vender o relógio. 700 reais. Temos aqui uma vanzinha. Também gira só as rodas, não abre as portas. Ford, ó, um trânsito. E parece ser novo já. Ó, que legal. Legal, viu pessoal? Bacana, né? Temos aqui um fusca monstro antigo, de madeira. Sei lá, não fusca não. Um pneu aqui atrás, ó. Pneu grande atrás, pneu na frente. Só as rodas também, nada de abrir porta. Temos aqui um carro do Scooby-Doo. Tem um volantezinho, tá sem a porta. As rodas também giram, mas já tá meio arranhando. Um teto só lá. O banco atrás tem. Acho que tem. Temos aqui um... Um outro brinquedinho aqui, com um bonequinho aqui no volante. Um Hot Wheels. Esse pneu vermelho atrás e amarelo na frente. Também gira. Até agora, o que eu mais gostei assim... Que eu tive até vontade de tirar daqui, né? O trânsito, ó. Eu compraria aquele carro pra mim. Pra uso normal. Temos aqui um outro Porsche, né? Rescue. Pensei que era Porsche. É um Dodge. Que eu vi esse nome assim de longe, né? Porsche, não. É um Dodge. Nossa, aquele carro de polícia, né? E é, ó. Dos filmes. Só as rodas também. Não abre porta. Eita, vai demorar esse vídeo. Deixa eu acelerar. Tá aqui... Tá aqui um outro que só gira também. De vidro. Carro de Fórmula 1. Tô tentando acelerar aqui o vídeo. Sem bonequinho dentro. Terminando aqui a primeira fileira já. Deixar vocês verem aí, ó. Farol dele aí há dois buracos. Lembrei dos carros dos Batman. Antes de guerra, sim. Hoje é uns tanques de guerra, né? Ó, um Fiatzinho 47. Um 47 é que chama. Ou não. Só os pneus também. Eu sonhei com um lá da Niva. Esse daqui. Só os pneus também. Tem um bonequinho cromado aí. Igual do Exterminador do Futuro. Uma asa. Fazendo aqui bem ligeiro pra vocês. Tá aqui a segunda linha. São seis linhas. Acho que vai pegar dois vídeos. Ou vocês querem assistir tudo em um só parcelado. Um vídeo só, né? Esse daqui eu não sei a marca. O Renault, ó. Só os pneus também. Tá aí a traseira dele. Tá aqui um... Um outro Dodge, sei lá. Um aro dourado. Os pneus também giram bem. Bora ver ele aqui na nossa pista de testes. Show. Segundo colocado. Primeiro foi o Transit. Aqui tem uma barata aqui. Se nem qual é a frente. Deve ser essa. O cara entra aqui, né? Enfia as pernas aqui dentro. Olha aqui. Um escorpião. Uma cara de dragão e um rabo de escorpião. Até agora todos os pneus giram, né? Tá aqui um outro mais invocado aqui, ó. Com o som em cima. Caminhão-bombeiro. Ó. Temos aqui outro monstro. Táxi. Táxi. Deixa eu ver aqui. Paramos aqui nesse calumbeque, né? Aqui eu tô falando com a menina aqui. É... Respondendo aqui no relógio. Temos aqui esse... Parece daquele filme lá que eu esqueci. É o Martin, né? O nome dele. Tem um carro lá que eu... Esqueci aquele filme. Tem um carro em vermelho. Tá. Da Disney. Tá aqui um outro futurista aqui. Estranho com uma pá na frente de vidro. Enfim, né? Um helicóptero aqui com dois mísseis em cima. Aí ele se gira. O pneu também gira. Se da frente também gira. Fazendo de jeito, pessoal. Terminando a segunda fileira agora. Esse aqui já é de ferro, né? Nem comentei. A maioria é plástico. O trânsito é plástico. Esse aqui é ferro. Esse verde aqui é ferro. Até agora o de ferro. Acho que foi só esse amarelo. Esse. E esse. E esse. Tá aqui outro monstro. Um quadriciclo, ó. Esse pneu gira e o... O volante não gira não, mas... Ó, tem esse. Um outro maluco aqui, ó. Motorzão aí V12. Esse pneu também gira. Também de plástico. Também de plástico. Mais ferro. E agora o outro aqui de ferro também. Um Dodge. Esse aqui, pessoal. Lembrei quando eu tinha uns carrinhos desses. Não sei qual é, mas me veio uma sensação. Eu lembro que tinha uns brinquedinhos desses, ó. Nossa. A roda traseira enganchou, ó. Cara, eu lembro dos brinquedinhos desses, né? Me veio uma nostalgia, mas eu não tô lembrado. Lembrei e não lembro, né? Não dá pra ver ainda, lembra? Ó, um cagulac aqui, ó. Vou botar os assos aqui, a descarga. Agora tá pista de teste. Show, viu? Entrou o terceiro colocado. Primeiro foi o trânsito. Qual foi o segundo? Eu já tô na terceira fileira aqui, já. Peguei com a fileira errada. Esse aqui eu não mostrei, ó. Caminhão de vidro aqui. Tem uns bancos atrás. Esse amarelinho aqui, ó. Um carro aqui do Homem de Ferro. Outro escorpião. Esse aqui é o escorpião mesmo. Outro aqui dos Jacksons. Ó. Um aqui da Penélope Charmosa. Da Corrida Maluca. O dela é conversível, né? Tô falando aqui rápido aqui, só pra gente brincar mesmo. Outro aqui conversível de caçamba, sei lá. Um outro branquinho. Que eu acho que eu acabei de mostrar. Um outro aqui. Dois turbina. Quarta fileira eu vou descer por aqui mesmo. Ó. Aqui o Cadillac. Tá aqui outro preto. Tá aqui o que eu falei agora, né? Segundo colocado. Primeiro é o trânsito. Tá aqui o de ferro. Tá aqui o outro. Aí eu mostrei essa fileira aqui já. Pulei e foi pra quarta. Agora vamos pra quinta fileira. Será um Golf? Não. Isso aqui é a traseira de Renault. Aí temos aqui um... Será um Mini? Um Fiat. Um 4.5. Chegou o... O menino gordo. Ô menino gordo. Sim, mano, aqui tem os carrinhos. Um Lego aqui. Um outro dragão aí, ó. Aí os dentes. O filho de dragão dos cavaleiros. O outro roxo. Essa cor aqui... É roxa, hein? Violeta. Esqueci o nome. Tô mostrando o PG, pessoal. Sei que você talvez queria ver assim, né? Talvez também tem gente que nem esteja gostando. Vídeo de brinquedo. Outro verde aqui. Um outro azul. Última fileira. Penúltima. Outro minizinho aqui. Um 4.7. Fiat 1.4.7. Ou Mini Cooper. Não sei. Mini Cooper. Uma Dodge Ram. Nenhum até agora abriu a porta, né? Teve mais detalhes. Um verde aqui com a área dourada. Um banco só. Um dinossauro em cima de uma moto. Em cima de um carro. O pessoal faz tudo. Outro aqui, ó. Tem um retrovisorzinho. Tóquio 2020. Um Karate. Vou achar aqui o farol, né? Duas descargas no meio. Ó, o terceiro colocado. De ferro. Um Calcel del Rey. Um Galaxy. Parece um Galaxy, né? Chevy. Outro aqui muito doido. Outro helicóptero aqui. Mostrar logo para não terminar com ele. Com uma bazuca aí no meio. Um conversível. De ferro. Terceiro colocado. BMW. Z8. Outro prato aqui de plástico. Do Rimé. Outro aqui muito doido. Eu gosto de carracinho, pessoal. Quarto colocado. Ou terceiro. E ó, Carrama. Turbo. Ronda, será? Tem uns banquinhos dentro. Tem uns banquinhos dentro. Teto solar. Outro amarelo aqui. Fazendo rápido, pessoal. Você pausa aí, né? Tá vendo com a gente. Eu acho que mereceria mostrar bem. Assim, mereceria que... Se eu filmasse devagar, ia caber quatro vídeos aqui, né? Por exemplo, assim, ó. Levasse para a luz aqui, para a janela, né? Mereceria mostrar para ficar parado assim um minuto, né? Dez segundos. Olha. Pronto. Dez segundos cada lado, ó. Mereceria ficar. Estou falando aqui embaixo. E a gente vai terminar na moto que tem ali. Olha. Isso aqui tem uma moto dentro, né? Dois bancos na frente. E vamos terminar na moto. Ó. Pesado. Os pneus giram. Bora para a pista de testes. E como é que ela filmpia aqui? Sem encostada na tábua. Bom, galera. O que eu gostei? Trânsito. Esse daqui veio uma nostalgia boa. Bora escolher mais um. Aquela vanzinha branca. O que mais que eu gostei aqui? Esse azulzinho é... É realista, né? E é um BMW. Bora colocar ele aqui. Esse minizinho está realista também. Tem uns dois ou três, ó. Merece. Bora botar um laranja. Representando aqui os três, né? Eu quero escolher um sedã agora. Esse aqui é muito doido também. Bora ver mais. Está aqui um branquinho. Esse aqui, ó. O Galaxy. Uma caminhonete, andar de rama. Esse aqui parece um golfe. Esse azul. É, galera. Esse aqui também é antigo. É bonito. É. Está aí, ó. Esse aqui a gente gostou. Olha. Até muitos. Vamos posicionar aqui todos. Olha aí. Nossa super câmera. Olha. 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 Olha a da Ford. Temos aí essa van. Nadal de rama. Está aí a nossa trânsito. Esse aqui, cara, não lembra. Tem um... Não sei se eram os brinquedos antigos, figurinha. Tem um nostalgia grande com essa bundinha assim redondinha aqui, viu? Não estou lembrado que é. Botei esse conversível aqui. Só por ser conversível e BMW. Está um pouco realista, né? Está aí o Fiat 147 ou é o Mini. E aqui também porque ele é de ferro. Bem realista também. Parecido com o Galaxy. Está aí, ó. E o trânsito de fogo mais gostei, ó. De ferro, pesado. As rodas funcionando. Retrovisor. Tudo direitinho, ó. Embleminha Ford aí de lado. Ó, tem um nome. Transit Connect. Ó, está realista. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Aproveitei aqui as... Será que ela acerta os cantos? Estou acertando até agora. Agora eu não sei mais, não. Esse daqui aqui. Acertei também. Acertei esse. Acertei a Dark RAM. E agora... E agora... Acho que eu acertei tudo. Está aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Temos vídeo de 6 horas, 11 horas, 18 horas, 23 horas. O meu Instagram é Brita Almeida YouTube. Eu vou tirar até uma fotinha dessa transit. Tá aí tudinho, ó. Tá aí tudinho, ó. Uma passadinha para relembrar. Tá aí tudinho. Esse aqui é o trânsito. Primeiro colocado o trânsito. E o segundo foi esse vermelhinho aí. E o segundo foi esse vermelhinho aí. E o segundo foi esse vermelhinho aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.